E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Bagosa Novamente e estamos conversando. Mais uma partida de Overwatch, eu tô aqui com a Lena e o Maverick. A gente tá fechando aqui as caixinhas da semana. Nossa senhora, é muita gente, é muita gente. Nossa, mano, vocês não falaram. Eu entrei e tava um monte de gente, eu não tinha nem chance. As câmeras me mataram. É o melhor que eu preciso de cura. Ai meu Deus, morri. Aumentei. Vou lá, vou lá, vou lá, vou lá, vou lá, vou lá, vou lá. Só uma zona ali atrás, gente, porque eu tô fazendo um esqueminha aí pra colocar a minha câmera. Então, eu tô rouco já, velho, de tanto que eu tô jogando esse trem aqui. Eu resolvi gravar aí pra vocês, uma partidinha aí, porque eles estão semana que vem... Essa semana, agora vai ficar sem... Vai ficar sem vídeo. Vai ficar sem vídeo. Eu tenho grandes planos pra você. Eu tenho um jogo, mano. Eu tenho um jogo. Eu tenho um jogo. Tipo... ... É bom... Dá pra entrar aqui? Boa. Boa, só entrar, só entrar. Boa. Vamos lá, vamos conseguir esse pontinho aí, gente. Por favor. Estou em chamas. Cuida do ponto que eu vou colocar minha torreta lá em cima. Estou em chamas. Estou em um caixão. Essa aqui tem pudor. Vamos começar. Uma obra de arte. Opa. O baixo ainda está ali embaixo? Estou atacando minha torre. Nada disso. Nada disso. Nada disso. Boa. Boa, sim. Eu passo em série. Vamos voltar às nossas épocas de Tobey Orn. O baixo ainda está ali embaixo? Quem quer a armadura? Esse está ali embaixo? Bastion. Onde que ele está? Ele está na lastração. Caralho, meu. Eu não matei o Bastion. Foi. Mas eu matei. Valeu, mas eu não matei. Sério? Boa. Matei o Healer, acho. Nossa, deixa eu acabar poupendo ele, mano. Matou? O que você não está querendo, gente? Boa. Vai tentando matar, meu filho. Vai tentando matar. Vai tentando matar, meu filho. Daqui não tem dessas, não. Ufa. Nem precisei jutar. Nossa, estou com quatro medalhas de ouro. Eu podia me manter ali, viu? Ó. Ah, mas ela parou de jogar. A Overwatch nem sabia que ela estava jogando. Ó, gente. Tirei. Porque você está com... Provavelmente eu tirei a D.Va deles ainda. Eu tirei a Mei e a D.Va. O que você fez? Eu matei no final da partida. Mas acho que não. Acho que não, só apareceu o robô. Vamos lá, vamos lá. Ah, mas eu queria chamar ela para jogar aqui. Cinco. Três. Quatro. Tracer. Tracer, segurou só um caminho. É por um objetivo. É, eu não consigo subir ali. Ainda é colocar em algum lugar estratégico. Essa torretinha. Eu não quero, principalmente, não quero morrer. Que assim, eu acho que é bom. Caramba, mano. Tive nem chance. Ah, tá. Tomei uma snipada da hora. hum, eu pego do consigo. Quem quer armadura? Tomei um pau. Tô sem sucata. Maledita, volta aqui. Armadura, tem uma armadura aqui. Estou tentando aparecer. Não mexa com o meu trenzinho lá. Mato gordo! Morri! Cadê, cadê, cadê? 96%, sério? Pra sniper, velho. Estava com o que? Nossa, morri, não acredito! Ah, que bosta, velho! Tava com o que não, o louco, a da sniper. Morri da maldita. A morte caminha entre vocês. A morte se aproxima. O que a torreta tá fazendo aí, filho? Ai, caramba! Procura melhorar! Ela me fechou, mano. Nossa, não deu pra bosta, viu? Pra manter ali o ponto... Nem adiantava tanto também, não? Ai, na cara, velho. Agora vamos de Genji, velho. Corpo, mas nunca só a honra. Cocô! Ó o sniper lá no fundo, amor. Não fica bobeando, não. Fica aqui atrás, ó. Atrás, atrás, amor. Aqui, ó. Boa! Caralho, velho! Porra! Não dá as contas. Nossa, velho! Na hora que eu olhei pro... Pro McCree... Mais, velho. O que é que é atrás dela? Não acredito, velho. Aaaaaaah! Sério que eu matei ainda? Não acredito, velho. Que merda! Quem quer armadura? Quem quer armadura? Já foi. Isso não vai acontecer. Não repare não, tá? Parar a morte. Que merda! Alguém precisa... Morre, desgreta! Não vai pegar a meca aqui, não. Você matou ela? Matei. Na hora que ela ia pegar o meca. Eu tava tentando matar ela. Eu tô tentando acertar essa porra desses snipers. Olha, é esse sniper. É nois, é nois, é nois, hein. Eu tô tentando acertar essa porra desses snipers. Eu tava aqui, eu tenho que ir embora. Boa! VITÓRIA! Nossa, que jogo tenso, velho. O negócio foi bom. Ela voltou da minha direção aí. Fudkin foi nossa. Não, foi doidão. Ah, mas é isso aí, gente. Foi mais um vídeozinho rápido aí de Overwatch. Essa partida aí foi legal. Esse primeiro round aí eu acho que eu joguei muito bem. Nossa! Ai. Mas o que que aconteceu ali? O cara lavou? Ficou caraca, levando cheiro na cabeça. Não reparou que tava tomando dano. E se você gostou do vídeo aí, se inscreve no canal pra não perder atualizações que vai ter mais vídeos aqui de Overwatch. Se você gostou, beleza. Abate-se em série melhor. Série de abaixo foram 10. Tá bom aí. O outro do Torbjohnny foi negócio lá também. E é isso aí, gente. Deixa seu like aí pra me ajudar na divulgação do vídeo. Valeu, falou e até o próximo vídeo. Tchuuu! 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 Tchuuu!